A agressão foi registrada por uma câmera de segurança da rua. O homem corre atrás da mulher, que tenta se esconder atrás de um carro. Ele dá vários golpes com um cabo de madeira na cabeça dela. Em seguida, foge pelo mesmo caminho de onde veio. O vídeo não mostra, mas a vítima cai no chão desacordada. Para entendermos o que motivou essa tentativa de homicídio, é preciso voltar à noite anterior ao fato, madrugada de quarta para quinta-feira. O homem que aparece nas imagens agredindo a mulher tem 29 anos. Ele e a esposa passaram a noite em uma festa, no setor São Francisco, próximo da Avenida Leste-Oeste, aqui em Goiânia. Lá eles curtiram muito, dançaram e principalmente ingeriram bebida alcoólica. Em determinado momento, eles conheceram a mulher que depois se tornaria vítima. Eles se juntaram a essa mulher. Também beberam bastante. Quando estava amanhecendo o dia, convidaram ela para ir até a residência do casal, que fica no setor Sudoeste. Lá, adivinha, continuaram bebendo, ingerindo bebida alcoólica. Por volta de meio-dia, mais ou menos, ou seja, passaram a manhã inteira juntos, houve uma desavença entre as duas mulheres, a companheira do autor e a vítima, que também estava na casa. Não se sabe ao certo por qual motivo, mas a moradora ficou com ciúmes da visitante. E foi a partir desse momento que deu água no chope. As duas entraram em via de fato. O autor foi lá, pegou a vítima, jogou para fora da sua residência. Só que a vítima voltou na residência novamente, com um pedaço de concreto na mão, e atirou no carro do autor. O autor vendo aqui, aquela cena do carro dele com o vidro quebrado, ficou enraivecido, pegou um pedaço de cabo de vassoura que estava no seu quintal e correu atrás da vítima. A vítima saiu correndo pela rua, o autor saiu correndo atrás dela, no momento que a alcançou e desferiu em torno de quatro pancadas em sua cabeça, usando esse pedaço de cabo de vassoura. Em um vídeo gravado por policiais do 7º Batalhão, logo após a prisão, o autor confessa o crime e tenta se justificar. Ele foi preso em flagrante e deve responder por tentativa de homicídio. O rapaz, que veio de Brasília para Goiânia, já tem passagens por tráfico de drogas e furto. Quando os policiais chegaram, a mulher, que tem 41 anos, recebia atendimento do corpo de bombeiros. O estado de saúde dela é grave. De acordo com o último boletim que a gente teve, por volta das 16 horas da tarde de ontem, ela estava sendo conduzida para um exame e logo após ser entubada.